Pôr os animais a beber água, por exemplo. Como é que eles sentiam? Era assim um género, assim, disto, assim. E o animal ia ali e beia água. Eles já sabiam que era a beber água. Os animais todos tinham nomes como as pessoas. Todos, todos, todos. Era uma coisa que metia-me confusão. Eu tinha lá um tio, tinha lá 108 ovelhas e tinha lá um eiral que tratava as ovelhas todas por nome. E eu dizia, é pá, como é que tu conheces as ovelhas? É pá, tu não tens uma cara. Eu dizia, tu conheces as ovelhas para cara, não é por isto, nem para aquilo é para cara. E ele conhecia as ovelhas todas. Era uma coisa que metia-me confusão, mas ele conhecia as ovelhas todas. Eu estar a olhar para elas ou na tarde, só conhecia uma ovelha. Agora ele conhecia as todas. E ele conhecia as ovelhas todas.